Bom pessoal, essa é uma das maiores hipocrisias que já aconteceu em relação a Binance, vamos lá. Bom, o primeiro link na descrição, é justamente dela, da Binance, e usando esse link aí para se cadastrar, você vai ter um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então você que quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações e ainda não tem uma conta na Binance, usa o meu link aí e se cadastra. Então vamos lá, a gente sabe que a Binance, ela começou a trabalhar já fazem vários anos, inclusive ela trabalhava em um momento que não existia, aliás, não havia ainda se popularizado o Bitcoin, as criptomoedas no contexto geral. E até então não existia regulamentação para isso, não existia órgão regulamentador, não existia nem nenhum tipo de definição do Estado acerca do que é, como funciona Bitcoin, criptomoedas. E claro, necessariamente a gente não precisa de nenhuma definição estatal para dizer ou fazer alguma coisa. A definição estatal é o que depois deveria vir apenas para representar aquilo que realmente acontece e não dizer como aquilo deve acontecer, né? Você não pode querer forçar o capitalismo. Então o Estado, ele acaba assumindo o papel de tentar mudar o curso natural das coisas. Bom, a gente viu que a Binance recebeu um monte de aviso e alerta pelo mundo todo, Ah, a Binance atuando de maneira irregular, Binance atuando sem autorização, Binance fazendo isso, fazendo aquilo. Daí quando a gente vai ver qual é o crime da Binance, o que ela fez de errado, o que aconteceu, ela roubou alguém, ela tirou a vida de alguma pessoa, ela fraudou algum resultado, o que aconteceu que a Binance está recebendo um monte de aviso, um monte de alerta. Então, ela trabalha normalmente, ela não fez absolutamente nada, ela só seguiu o trabalho dela. E daí, alguns regulamentadores olharam para isso e falaram, não, peraí, a Binance está aí atuando, tem um monte de clientes, tem um monte de pessoas trabalhando com essa empresa, né? E muita gente está deixando de pôr dinheiro no banco, olha só, né? E você sabe que banco e Estado é assim, né? Tanto é que o banco, ele nos rouba de maneira legalizada. Não é só o Estado que rouba, o Estado ele rouba através dos impostos, né? Porque você tem que pagar por saúde, segurança, transporte, educação, e ainda mais você paga por os custos adicionais, né? Políticos e tudo mais, tudo sai do nosso bolso sem a gente concordar, sem a gente querer. E mesmo que você, de alguma maneira, não concorde com isso, você é obrigado a fazer, tá? Então, imposto é um tipo de roubo, sim. E ainda o Estado tem métodos muito doidos de fazer dinheiro. Toda vez que ele rouba nosso dinheiro, né? E ainda obriga a gente a usar o dinheiro dele. E, aliás, até que não somos obrigados a usar a moeda estatal, né? Não somos necessariamente obrigados. Mas, efetivamente, ainda não tem como você só viver com outras criptomoedas. Isso só tá acontecendo em países que estão com crise extrema, como Venezuela e tudo mais. Mas, então, além dele fazer tudo isso, ele vai lá e fabrica dinheiro. Ele fabrica mais dinheiro e ferra com toda a economia, tentando trazer uma solução. Quando ele vê que alguma coisa tá dando algum tipo de problema, ele vai lá e se mete em uma determinada área, acaba com tudo, destrói tudo. E a Binance, assim como várias outras corretoras, tava trabalhando normalmente. E o Estado começou a olhar pra Binance e falar que a Binance não podia continuar atuando da maneira como estava, porque ela não solicitou autorização de funcionamento para os devidos órgãos regulamentadores. Só que daí, ó, vamos olhar pros Estados Unidos primeiro, tá? Lá não tem definição do que é Bitcoin e criptomoedas. Ué, mas se você tem que pagar imposto, por que que não tem definição? Não que a gente dependa dessa definição, mas olha só que interessante. A parte de cobrança de impostos tá funcionando normalmente, tá tinindo. Quando você olha também pra parte de criminalização de uso de criptomoedas, também tá redondinho. Tanto é que um caso que ficou bastante famoso é um cara que ele tava sendo acusado de lavagem de dinheiro. Então, a defesa dele foi o seguinte, Bitcoin não é dinheiro, não existe definição. Criptomoedas não são dinheiro diante da visão estatal. E daí o cara simplesmente ia ganhar, né? Ele ia ser absolvido. Então, o Estado, em uma medida desesperada, foi lá e falou, Não, peraí, 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 ó. Não, criptomoedas, isso daí é dinheiro sim, independente do que o órgão regulamentador diga. Então, olha, não, tem a definição jurídica, mas é a definição somente quando haverá uma pessoa cometendo um crime contra o Estado, tá? Então, se um empresário precisa de algum respaldo pra agir, pra trabalhar, e ele se sentir inseguro porque não existe a definição, aí não tem definição do que é. Agora, se for em relação a sonegação de imposto, lavagem de dinheiro, qualquer coisa que seja pra ocultar o capital do Estado, aí existe, tá? Isso é âmbito Estados Unidos. Aqui no Brasil tá mais ou menos assim a coisa, tá mais ou menos assim. Bom, daí o que acontece? A gente viu também casos muito doidos, como por exemplo o da XRP. A XRP, ela também é uma moeda que já existia aí há bastante tempo, porque eu não considero necessariamente como criptomoeda, mas ela faz parte desse meio, a gente não pode negar isso. E eu digo que ela não é uma criptomoeda em total essência, isso porque ela não é descentralizada, ela é mais um ativo centralizado, até existe aí, por parte da Ripple, um discurso de que há um esforço para que o XRP se torne um ativo descentralizado, mas eu não sei até que ponto é um esforço verdadeiro isso. Bom, daí a gente veio de novo em outro caso, Ripple contra SEC. A Ripple tava trabalhando normalmente com a sua moeda, o XRP, e daí a SEC veio pra cima da Ripple e falou, olha, você não pediu autorização para trabalhar com o XRP, e o XRP é valor mobiliário. Inventou lá na hora, né? Ah, tá, cite outros exemplos de valor mobiliário iguais ao XRP. Não existe, não existe. E daí a Ripple inteligentemente falou assim, ah, então tá, então me diz o que é criptomoeda, porque na minha opinião o XRP é criptomoeda. Ah, não, veja bem, não temos definição do que é criptomoeda. Então fica difícil, né? Quando interessa o Estado, de fato, aí vem uma definição completa. Agora, quando não interessa, ele não sabe o que é. E é uma típica ação de quem realmente defende o Estado. Você lembra daquela moça lá com o Monarque, né? Que chegou pra... ele falou, ah, a educação no Brasil piorou. Não, mas por que você tá dizendo isso? Cadê os dados? Não, é algo que eu percebi e tudo mais. Não, cadê os dados? Sendo que nem tudo na vida você consegue qualificar e quantificar com dados científicos. Mas a percepção você pode ter acerca de qualquer coisa. É a percepção dele. E a percepção, sim, é válida como algo para trazer uma determinada afirmação. E se, por ventura, posteriormente, houver um método científico que contrarie aquela percepção, aí já é uma outra história. Você vê também o caso do Lula, né? Quando ele foi questionado a respeito do que tá rolando na Venezuela em um determinado momento, ele falou que não sabia. Ah, eu não sei bem o que tá acontecendo. Ah, não, que na Venezuela tá acontecendo. Ah, eu acabei não me informando bem, por isso eu não vou comentar nada a respeito, né? Poxa vida, velho. No passado. Eu lembro, cara, quando o Lula era presidente, ele falou que na Venezuela existe até democracia demais. Não lembro quem que era o presidente dos Estados Unidos na época, mas o presidente dos Estados Unidos fez um comentário a respeito do comentário do Lula e ele falou assim, eu não entendo o que significa essa expressão democracia demais, né? Ou é democracia ou não é. Tudo bem que a democracia em si é a busca pelo equilíbrio dos poderes, mas no contexto geral, meus amigos, é democracia ou não é, né? Ou é verdade ou é mentira. Ou é homem ou é mulher. Claro que tem gente que vai discordar da minha opinião, mas é assim que a vida funciona, né? E tem gente que não concorda de como a vida é. Mas a vida é assim, independente das pessoas quererem ou não. Bom, e voltando aqui pro caso Binance, o Estado tá aí metendo couro em cima da Binance e no Reino Unido a coisa chegou em uma evidência que, assim, ficou até feio pro Estado. Só que o Estado não tem medo de passar vergonha, né? Daí eles tinham determinado que a Binance teria que parar de atuar porque eles estavam sem autorização. Só que em vários outros países, quando acontecia isso, o que a Binance fazia? Fechava as operações, ó, rapava fora, né? Não tava nem aí. E o que acontece é que a Binance começou a mudar de postura. A gente viu o depoimento do Sizi falando que ele tá em busca de um CEO a nível mundial que tenha experiência com regulamentação. Eles estão fazendo o KYC, que é o... Em português ficaria como conhecer o cliente, que você tem que mandar a documentação pra Binance pra poder operar. Então eles estão tomando uma série de medidas pra implementar complicing e várias... Enfim, estão começando a impor um monte de requisitos. E, assim, que de fato, do fim das contas, acaba nem agradando tanto os clientes, mas ele tá fazendo isso por conta dos órgãos regulamentadores. Porque o que adianta você ter uma exchange gigante, uma exchange imensa, se o Estado vai ficar lá em cima de você, roubando o seu dinheiro, arrancando tudo que você tem e te empurrando pra fora, daqui a pouco capaz de prender o Sizi se ele tem cometido crime nenhum. Então, eles falaram, mano, não dá pra bater de frente com o Estado. E, justamente depois dessa determinação, a Binance correu lá e arrumou tudo. Eles simplesmente corrigiram tudo que o Reino Unido falou que tava errado. E, o que acontece? Já se passaram dois meses e, ainda assim, a Binance não recebeu a autorização pra trabalhar. Então, assim, peraí. O problema era a autorização ou era o fato de que a pessoa tá trabalhando com um ativo que não é a moeda fiat, a moeda estatal? Porque, convenhamos, a moeda estatal é um produto. É um produto. Agora que a gente sabe que qualquer um pode fabricar esse produto e até 2016, 17, a gente meio que sabia, mas não tinha uma noção que sabia disso, né? Então, com o advento das criptomoedas, a gente começou a entender que, cada vez mais, que o dinheiro é um produto e o Estado é que domina esse produto. E, simplesmente, se o Estado é a Coca-Cola, então, a Binance, com suas criptomoedas, seria uma empresa com a Pepsi, né? Então, assim, eles não podem simplesmente proibir a Pepsi. Então, eles têm que inventar uma série de motivos. É, a Binance se adequou aos padrões exigidos, corrigiu tudo e o Reino Unido, zip zap! Simplesmente não falou nada, ficou quietinho, a autorização tá aí esperando pra rolar, pra Binance continuar trabalhando. Só que, ainda assim, não é o suficiente. Então, o Estado, ele sempre trabalha dessa maneira. Você vai se dedicar, você vai dar anos da sua vida pro Estado, né? Porque, convenhamos, como a gente paga aí, praticamente metade de tudo que a gente ganha é revertido pra imposto estatal, é pra sustentar a máquina pública. Se você quer trabalhar 10 anos pra comprar uma casa, você vai ter que trabalhar, na verdade, 20 anos. Opa! Peraí, esqueci que tem um negócio chamado inflação. Então, você vai ter que trabalhar 30 anos, ou, no mínimo, morrer trabalhando pra tentar comprar uma casa. Bom, eu acredito que, uma hora ou outra, o Reino Unido vai liberar a autorização de funcionamento da Binance, até porque eles não vão conseguir segurar essa parada por muito tempo. Já tá muito feio pra eles, né? Já tá muito feio pro governo do Reino Unido. Mas, ainda assim, eles vão... Eu acho que eles querem segurar o máximo que der até estarem munidos contra esse perigoso inimigo aí. E a gente sabe que também tem muita influência por parte dos bancos. E eu digo isso por quê? O Estado tem o seu método doidão aí de fabricar dinheiro. Porque ele vê uma crise, uma sombra de crise, ah, vou fabricar mais dinheiro, né? Ah, mas peraí, existem regras pra isso. Regras que ele mesmo estabeleceu. Existe auditoria nesse processo, auditoria que o próprio Estado faz, não é uma empresa privada que faz. Então, assim, o que a população pode fazer diante disso, né? Por isso que a quantidade de libertários, ao meu entendimento, sobre a minha percepção, tá crescendo cada vez mais. Porque o pessoal não aguenta mais a presença estatal. Tá muito difícil. E a questão dos bancos é a seguinte, eles também fabricam dinheiro. Eles fabricam de maneira também legalizada. Então, eles simplesmente conseguem emprestar mais dinheiro do que eles têm. Então, se um banco, ele tem um bilhão, ele pode se alavancar em até sete bilhões, por exemplo. Por isso que muita gente fala, ah, se todo mundo for no banco ao mesmo tempo pra sacar dinheiro, o banco fecha, o banco quebra. E pior, ele vai quebrar e não vai ter dinheiro pra pagar todo mundo. Daí, muita gente fala assim, ah, mas tem CDB com 100% de CDI, que é quando você empresta dinheiro pro banco. E claro, quando você empresta pra ele, obviamente, os juros que você ganha é bem menor do que se você tivesse pedido dinheiro emprestado. Mas quando você faz um CDB, na verdade, você está dando autorização pro banco fazer algo que ele já fazia com o seu dinheiro. A diferença é que antes ele tinha um bolo só de dinheiro que ele usava pro seu bel prazer, mas quando você faz o CDB, aquele dinheiro passa a ter uma marcação sua. Tudo bem? Ah, daí vai entrar a questão de empréstimo interbancário e tudo mais, mas tudo isso aí é uma grande lorota. E eu tô dizendo pra vocês, eu trabalhei dois anos no mercado financeiro, não foi muito tempo, ok, né? Mas no mercado financeiro tradicional, trabalhei dois anos aí, fui regulamentado pela CVM, depois passei pro mercado das criptomoedas e eu digo, os órgãos regulamentadores são sujos. O Estado é uma instituição suja e falida, que fica sugando o dinheiro de quem realmente sustenta esse país, que realmente sustenta as pessoas. O empresário é o cara que mais se lasca, o empresário é o cara que mais se ferra nesse país, e no mundo também, poxa vida. Então ficou aí evidente e exposto para todos verem a Binance se regulamentou e o Reino Unido atrasando o processo pra liberar a empresa. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.